Teve uma confusão sua com o Silas Malafaia recentemente. Você já foi da igreja dele? Teve alguma coisa? Foi aluno dele? Aprendeu com ele? Não, é assim, quem que nunca viu o Silas Malafaia na televisão? Pelo menos trocando um canal, né? O Silas é um caso bem complicado, porque... Eu já dei esse caso como encerrado. Mas... Teve algum aprendizado pra você desse caso? Não, é um aprendizado muito grande. É que quando você começa a prosperar, até quem é muito rico vai incomodar com você. É só você prosperar mais que ele. Ah, mas já que você tocou no assunto, eu vou falar só uma coisa. Quando você tá debaixo do favor de Deus, quando uma pessoa não tá, ela fica praticamente endemoniada. Eu vou te falar a verdade. O Silas é um irmão mais velho pra mim, no cristianismo. Mas ele, eu entendo, né? Ele é uma pessoa de outra geração. Eu fui bem pesado com ele. Meu coração ficou pesado. Eu voltei atrás de verdade. Eu pedi perdão, inclusive ele não aceitou. Ele tem o método dele lá. Eu acho que tem que pedir autorização pra Deus pra ver se libera o perdão. Não sei como é que funciona o dele lá. Mas eu liberei meu coração em relação a ele. Mas eu aprendi algo. Quando alguém usa da energia que ela tem pra misturar com politicagem, ela pode destruir coisas poderosas que muitas pessoas respeitam. E eu vi que falar dele ativou gente que não gosta dele e ativou gente que não gosta de mim. E o reino não ganhou com isso. A gente não construiu nada com isso. Por isso eu voltei atrás. Eu mudei de rota. Eu não tenho... Eu aprendi com o Juscelino Kubitschek o seguinte. Volto atrás sim. Não tenho compromisso com o erro. Então eu vi que eu errei. Ele gastou quatro cutos dele falando de mim. E eu me senti honrado, pra te falar a verdade. Mas como ele pegou um pouco pesado e passou além da conta, eu fui me pronunciar pela primeira vez. Eu nunca tinha feito isso em toda a minha caminhada de me posicionar. Eu fiz isso com o Nando Reis e com o próprio Silas. O que eu fiz em um único vídeo? Pedir perdão. O Nando Reis ou o Nando Moura? É Nando Moura. Nando Moura, perdão. E aí eu entrei nessa onda e falei, isso aqui não compensa. Ficar rebatendo gente é pra quem realmente para de prosperar. Então eu acredito ali que foi um erro. Aprendi bastante. Segui crescendo do jeito que eu sempre fiz. Sem precisar rebater alguém. Bom, estamos com a...